O Executivo Angolano vai emitir mais de 5 mil milhões de coisas em dívida pública para capitalizar o Fundo de Garantia de Crédito. O anúncio consta de um decreto presidencial que autoriza o Ministério das Finanças a emitir obrigações de tesouro e moeda nacional com o prazo de reembolso de 24 anos e taxa de juros de 5% ao ano. O Fundo de Garantia de Crédito avalia os empréstimos concedidos ao abrigo do programa de crédito destinado a empresas Angola Invest e a presente capitalização visa ampliar a concessão de crédito agrícola aos produtores nacionais. O Banco Mundial reiterou a disponibilidade daquela instituição financeira para ajudar Angola na implementação das reformas preconizadas até março de 2016 de forma a que o país possa beneficiar do financiamento até ao mês de junho. A informação foi avançada por Rafael Barroso, líder de uma missão do Banco Mundial que efetuou na semana passada uma visita de trabalho à Angola para negociar com as autoridades nacionais a segunda operação do programa de empréstimo para o desenvolvimento. O Comitê de Política Monetária decidiu aumentar a taxa básica de juros, taxa BNA, de 11 para 12 pontos percentuais ao ano depois de ter analisado a evolução dos principais indicadores macroeconómicos, incluindo o nível geral de preços. O CPM decidiu igualmente aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de excedência de liquidez de 13 para 14% ao ano e manter a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez a 7 dias em 1,75% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses situou-se em dezembro de 2015 em 14,27%, superior em 0,98 pontos percentuais comparativamente ao mês anterior. O Banco Nacional de Angola realizou vendas de divisas aos bancos comerciais no período compreendido entre 25 e 29 de janeiro no montante de 37,83 mil milhões de guanzas. Destes, 36,89 mil milhões destinaram-se à cobertura de necessidades gerais dos bancos comerciais referentes ao ano de 2015 e pouco menos de mil milhões para as operações de viagem e remessas de dinheiro ao exterior do país de natureza familiar. Angola e a República Democrática do Congo preparam um acordo transfronteiriço para regular as trocas comerciais entre ambos os países na sequência do encontro de uma equipa liderada pela ministra angolana do Comércio, Rosa Pacavira, e as autoridades da região do Congo Central. O Ministério das Finanças anunciou que o Tesouro Nacional concluiu o processo de pagamento de todas as ordens de saque pendentes não liquidadas no limite do exercício económico e financeiro, encerrado no dia 31 de dezembro de 2015. Depois do pagamento feito recentemente a 10 províncias, foram liquidadas todas as obrigações que faltavam nas restantes 7 províncias, num total de 38,59 mil milhões de coenzas, valor destinado a rúbricas orçamentais como bens e serviços e projetos do Programa de Investimentos Públicos dos anos 2014 e 2015. O economista José Quicanha disse esta semana em Luanda que os objetivos estratégicos da política macroeconómica de Angola podem ser aprimorados com a condução coordenada da política fiscal, monetária e cambial. Esta medida visa o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas. A propósito da baixa do preço de petróleo no mercado internacional, o especialista avançou que a racionalização do erário deve ser a palavra de ordem, assim como uma reorganização do aparelho do Estado para a otimização da despesa pública. A moeda da zona euro esteve a valorizar esta semana em sessões consecutivas, liderando os ganhos face às divisas de países produtores de matérias-primas. Depois da semana passada ter recuperado de parte das perdas recentes, o petróleo chegou a afundar 5% devido a uma possível antecipação de um aumento das reservas de matéria-prima nos Estados Unidos. O ouro continuou a subir ao longo desta semana, dando razão aos especialistas que apontam o regresso dos investidores aos ativos de refúgio. O gás natural esteve em queda enquanto o cobre subiu de cotação ao longo da semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.